Bem pessoal, basta então agora a gente colocar um comod aqui para ele voltar, tá certo? Então vamos colocar então esse comod aqui em cima, vamos botar então aqui um cm volta do info, tá? Criamos ele aqui, vamos criar então esse cm volta do info, vou dar aqui um ctrl c, ctrl c, vou dar aqui um ctrl v, então esse aqui é cm, volta do info, vamos botar aqui então volta, tá? Esse aqui então vai ser um back, tá? Ou seja, volta, vai voltar para trás. Vamos voltar para frente, não tem como, né? Então vamos agora adicionar ele, aonde é que a gente vai adicionar ele? No nosso tbinfo, tá? Então no nosso tbinfo a gente vai adicionar ele, então vamos botar ele aqui mesmo, deixa eu ver aqui, tbinfo.com.br Tbinfo.com.br Ué, não está aparecendo sugestões? Vamos colocar no braço então, add, command, e é o cm, volta, info, tá? E agora que eu detectei que nós tínhamos um eirinho aqui, é tbx, txbinfo.com.br Mas eu estou ficando cego, é txb, txb.com.br Muito bem, já adicionei ele, agora no momento que eu clicar nesse txbinfo ele vai ter que voltar para a listagem. Então aqui embaixo, no momento que ele voltar, no momento que eu clicar então nesse voltar, até vamos dar um voltar aqui, dar um ctrl c, vamos aproveitar aqui a lógica, tá? Como é que eu faria então se eu quisesse dizer o seguinte, ó. Se eu cliquei no cm voltar ou cliquei no cm info voltar ou cm volta info. Eu posso fazer isso tudo aqui num comandinho só. Então vamos usar aqui o ou, certo? Ou seja, se eu cliquei em cm voltar ou cliquei no ação ocorreu no cm volta info. Ou seja, em qualquer um dos dois que ocorrer a ação, eu quero que ele volte para o LST nomes. Ok? Então vamos lá. Opa, o que eu fiz aqui? Aí, agora sim. Tá certo? Vamos executar isso aqui agora. Opa! Deu um eirinho aqui embaixo. O que foi que deu aqui? Na linha 22. Então basta você clicar aqui, que ele já vem para a linha 22. Tá, tá, tá ali ele. Mas é um boca aberta, né? Como é que esquece da vírgula? Tá, vamos lá. Então vocês nunca se assustem com eros, pessoal. Não se assustem. Essa questão de eros é uma das melhores coisas para você realmente evoluir, que você não vai esquecer mesmo. De vez em quando alguns alunos me mandam e-mail dizendo, professor, professor, não sei o que, eu fiz igual o que tá na videoaula, tá igualzinho, tá igualzinho. E eu digo, ó, faça de novo, apague, faça de novo, porque alguma coisa tu esqueceu. Ah, professor, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí do outro dia ele me manda e-mail, ah, professor, era uma vírgula ou era isso ou era aquilo. Certo? Então vamos lá. Beleza, tá aqui. Agora aparece aqui já o voltar. A gente vai clicar no botão voltar. Voltou aqui. Tá ok? Beleza. Já estamos então bem encaminhados aqui no nosso projetinho, né? Tá ok, pessoal? Então um abraço. Tchau. Tchau.